Nos últimos dias rolou uma onda de banimentos em massa de perfis da Steam que possuíam medalhas de serviço do CSGO Na sua maioria as medalhas vermelhas que são as mais raras e mais difíceis de conseguir Literalmente milhões de reais em skins foram banidas nessas contas durante os últimos dias Vou mostrar pra vocês um inventário que chegava a quase 2 milhões de reais e no momento tá banido No que foi até o momento uma ban wave de 3 dias banindo dezenas de perfis na Steam A maior onda de banimentos da história dessas pessoas que conseguiram medalhas vermelhas de maneiras ilícitas E bom, por que eu digo de maneira ilícita? Galera, é muito difícil você chegar no último nível dessas medalhas aqui Eu nunca nem tentei porque jogando de maneira legítima você gastaria basicamente 12 meses do seu ano Então basicamente 99% das pessoas que conseguiram chegar aí na moeda vermelha ou pelo menos na moeda rosa Não foi de maneira legítima, foi geralmente utilizando servidores Boost ou Hack Que basicamente programam a sua conta e outras contas do CSGO pra ficarem entrando em um mesmo servidor Como por exemplo o FineScoutment e você vai lá e mata todo mundo de maneira automática Utilizando script, utilizando cheat, utilizando algum servidor E basicamente isso não é legítima, são maneiras ilícitas E 99% das pessoas que conseguiram essas moedas vermelhas utilizaram pra consegui-las Já que é muito, muito difícil Não existe apenas uma ou outra maneira, existem diversas maneiras Eu achei esse vídeo aqui também de uma pessoa utilizando um servidor, um Boost, um cheat, um hack Que os bots iam todos pro mesmo lugar e ele ia lá e acertava todo mundo de scout de uma vez E com isso ia upando muito mais rápido do que jogar CSGO normalmente E agora a Valve tá caçando esses cheaters, essas pessoas que não necessariamente usaram cheat também Mas simplesmente usaram alguma forma de conseguir essas moedas E eles são todos levando game ban Esse é um inventário que eu vou mostrar e depois eu vou mostrar o segundo mais caro banido até o momento Esse era um perfil que tinha literalmente todas as moedas de serviço aqui Com corzinha ele tinha Moeda vermelha de 2020 Moeda vermelha de 2021 Moeda vermelha de 2022 Já tava na moeda azul de 2023 E olha as skins que tinha aqui nesse inventário, meu amigo do céu Uma Vice Factor New Luva lindíssima, custa aí perto de 20 mil dólares HowStatTrack Factor New nesse inventário que acaba de ser banida Butterfly Safira Gangneer Dragon Lore Galera, tinha literalmente meio milhão de reais nessa conta aqui E foi banida Mas calma que um usuário foi banido com mais skins ainda Eu consegui essas moedas vermelhas de maneira ilícita Galera ghanistan A Gadja Aí Marra Var Marra 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 O histórico desse usuário que eu tô falando Aqui no Pricing Party tava dando 1.7 milhão de reais Tava passando aí de 300 mil dólares em skins E esse usuário tinha moedas vermelhas Esse cara é maluco No momento o perfil está privado Eu acho que ele ficou com vergonha, provavelmente Mas tá ali o game ban na conta dele Eu tinha olhado o perfil antes de ser banido E também tem essa print aqui Só o destaque dele a gente já entende, né, cara? Tem três moedas vermelhas ali de serviço Luvas, facas safiras, lubi Mas tinha mais coisa ainda dentro do inventário Que totalizava aí 1.7 milhão de reais Cara, olha isso, velho Era um tanto de skin Butterfly Safira, M9 Rubi, Carambi de Safira Alpe Gangneer, Alpe Dragon Lore Aí o cara tinha de luva Pandora, Slingshot Tinha luva Vice E você acha que acaba por aí? Não, ele tinha muitas outras skins, facas Cara, uma eternidade de páginas aqui lotadas de skins Nesse inventário que acaba de ser banido Olha isso, cara Mais facas, mais luvas Que inventário maluco Aparentemente ele tava fazendo também aí Compra de skins ao longo do tempo E venda de skins É a única explicação pra ter tanta grana Como investimento nesse inventário aqui Olha o tanto, a quantidade de facas e luvas, cara 1.7 milhão de reais banidos Por quê? Ele queria ter, digamos assim Por vaidade, essas moedas vermelhas Todos esses banidos gostavam de colocar ali Como destaque em perfil Querendo ou não Você ter uma moeda vermelha de serviço A melhor moeda possível Acaba dando uma certa reputação pra sua conta na Steam também Você coloca ela ali em destaque Você acaba virando uma pessoa com uma reputação Um pouco mais confiável E assim você pode comprar Vender skins de uma forma que você acaba se beneficiando Não tendo que ir primeiro, né? Então essa é uma das coisas que a moeda vermelha de serviço Te daria como vantagem A outra é simplesmente estética Colocar ali no destaque do seu perfil, né? E bom, apenas 1% das pessoas que tinham essas moedas vermelhas Conseguiram de forma legítima E não foram banidas Agora as outras 99% Ou utilizaram cheat Ou servidores Ou esses meios aí de boost de XP Durante o CSGO Pra conseguir essas moedas Agora não dá mais pra fazer isso no CS2 Penso eu E todos eles que fizeram Estão banidos Eternamente Muita skin deletada Eu apoio essa decisão da Valve Muito bem feito pra essas pessoas aí Que conseguiram as moedas de maneira ilícita E um abraço pra todas essas skins Pelas minhas contas 3 milhões de reais em skins banidas Nos últimos 3 dias Dessa Wave Ban Que maluquice